Música Para aetora dos cradenses Do grato Do grato Música 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 Nossa Senhora, Nossa Senhora aí, a imagem da quema, Nossa Senhora, a propriedura dos cratenses, do grato, do grato. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora aí, a imagem da quema, Nossa Senhora, a propriedura dos cratenses, do grato. Grato. Grato.